Atenção Brasil, atenção Nordeste, estourei pro mundo! Mas Carolina vai no chão, Carolina Tô com fogo na madeira Ela tá com fogo no pépecão Tô com fogo na madeira Ela tá com fogo no pépecão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepecão No pepecão, no pepecão, no pepecão No pepecão, no pepecão, no pepecão No pepecão, no pepecão, no pepecão Vai no pepecão, no pepecão No pepecão, no pepecão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no rametão Grava, Jonatacene! Uhul! Chega, chega! Cezé cantou! Ela passa o ano inteiro Esperando o seu joelho Cantando, chegou, ele junto acende logo O fogo e o Zé cantou Dominando o paredão Quando o vulcão subiu a Carolina Foi no chão! Carolina Vai no chão Carolina Oh, oh, oh Carolina Vai no chão de Carolina Oh, oh, oh Mas Carolina Vai no chão de Carolina Oh, oh, oh Carolina Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepecão To com fogo na madeira, tá com fogo no rabetão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no No pepecão, no pepecão, no pepecão Com a amiga minha, chamou as duas, nananana, nananana Elas queriam fazer loucuras, nananana, nananana Mas essa brevezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero vir embora, hoje tem nada Vai pregir de fruta e fumaça na varanda, hoje tem nada Como é que hoje a cama surta, eu não quero ir embora, hoje tem nada Na batida Pregir de fruta e fumaça na varanda, hoje tem nada Nananana, nananana, nananana Uh, show! Cezé cantou E chamaram-se o Miguinho da Batida Faça o Michel e Frunce e Nazarino Maia comigo Uh! O amiga minha, chamou as duas, nananana, nananana Elas queriam fazer loucuras, nananana, nananana Essa pipezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar É nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero vir embora, hoje tem nada Bora, rodou! Uh! E vai ter o Diogo, magenta, de novo! Nananana, nananana Hoje a cama surta, eu não quero vir embora, hoje tem nada Nananana, nananana E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda, hoje tem nada Nananana Alô, meu amigo doutor Anderson! Valeu a presença! Ô, Raimão! Uh! Alô, Arthur Bacana! Uh! Nananana, nanana Uh! Show! Ué, Beto! Todo mundo crazy! Ai! Eu já falei que vim, é São Francisco, Jonathan Cunhaque é sedutor Luanplay, Multimarcas Bora, só o quê? Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e putaria Certeza que eu vou dar E chama E faz amiga dela E deixa a festa rolar Deixa o clima esquentar Olha que chama a galera Vai começar a farra Virando e tu Mas ali não vai é porque tu não vem, meu filho Só faltou, tu estourou Todo mundo crazy Chama a galera Todo mundo crazy Todo mundo crazy Alberto Duarte Isaia Cedra, continua Alô, Bertinho, cantor Para Bruno, bota o peça Paraíba Uh! Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e putaria Alô, coé, que até alguém lhe chama Olha aqui no palco Ô, bota a gente pra ela Na, na, na E pras amiga Lá da é louro Arthur Bacana Deixa o clima esquentar Olha que chama a galera Vai começar a farra Virando e tu na boca Chapar, 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 chapar Todo mundo crazy Todo mundo crazy Olha que chama a galera Já vai começar a farra Virando e tu na boca Chapar, 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 chapar Todo mundo crazy Todo mundo crazy Uh! Fua! Tá filmando, ó Cezé cantou É o Arthur Bacana Que chega o parafim Braba, papi, tudo Tchau! Uh! Vem sentar com o pai, bebê Essa é a cantor Parané do Medo 7 Uh! Tchau! Final de semana já tô preparado Elas tão ligando Querem saber Aonde é a farra Liga nas amigas Só quero as bandido Pra gente, bebê Entra no meu carro Camila do mundo Tem hora pra isso Eu não tenho pra voltar Nesse final de semana A madeira vai deitar Uh! E pra curtir com o pai Vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar E vai ter que sentar E vai ter que sentar E vai ter que sentar gostoso Pra curtir com o pai Vai ter que sentar E vai ter que sentar E vai ter que sentar gostoso Pra curtir com o pai Vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ser Vai, Zé Cantor! Mineira Brata, jeans, ela é o Elitor Fai, Rundin, está comigo Tchamada, pega a alocação Final de semana, já tô trabalhando Elas tão ligando, querendo saber Aonde é a parra, ligando as notícias Só quer as bandidas pra gente beber Entrar no meu carro, caber todo mundo Tem hora pra isso, eu não tenho pra voltar Nesse final de semana, a madeira vai deitar E pra curtir com o pai, vai ter que sentar Vai ter que sentar, vai ter que sentar Vai curtir com o pai, vai ter que sentar E vai ter que sentar, e vai ter que sentar Vai curtir com o pai, vai ter que sentar E vai ter que sentar, e vai ter que sentar E vai ter que sentar, e vai ter que sentar E chama na pegada! Vai, Zé Cantor! Bota pra torar, pede por um burguer! Segura essa pancada, menino! Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover nos primeiros erros Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover nos primeiros erros O meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, chove, mas só chove, chove O meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, chove, mas só chove, chove Mas se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz e me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Isso aqui é Zé Canto Amar com você Pra que fingir que sofre? Eu sei que não Do fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Bota a pratona Uh! Vai Zé Cantor! Uh! Show! 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 Bora! 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 Bora Ferraní do feijão Atacado no feijão Atacado no frio Ô, lona O refrão Não preciso Decifrar Ô, lona O refrão Não preciso Decifrar É truadão de uísque no novo Pítico brato Truadão de uísque no novo Pítico brato Os cabelos dela Vai Pítico e raivado Pítico e raivado Vai Pítico e raivado É Pítico e raivado Pítico e raivado Pítico e raivado E há da raiz A hag a rai A hag a rai Vai Zé Cantor! Vou mandar o refrão, não precisa decifrar Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Truadão de uísque no modo pitbull brabo Truadão de uísque no modo pitbull brabo Puxa o cabelo dela, vai pitbull e raivado Cadê os pitbull? Vai pitbull e raivado O cremosinho tá aí raivado Vai pitbull e raivado E pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Vai pitbull e raivado Bandeira Bandeira Alumínio, luz do leão, o melhor do Brasil Tem pessoal Chamo ele Quem? Negro, bom Alô Regina Tá falando que eu sou Imperfeito pra você Eu não presto e eu só te quero por prazer Só que na verdade você tem razão Quanto menos eu presto mais você sente tesão Tá falando que eu sou Imperfeito pra você Eu não presto e eu só te quero por prazer E na verdade você tem razão E na verdade você tem razão Quanto menos eu presto mais você sente tesão Forre cor É assim que ela me chama quando não arruma É o apelido carinhoso de quem faz amor gostoso Mas é assim que ela me chama quando não arruma É o apelido carinhoso de quem faz amor gostoso Junatacense Eu não presto e eu só te quero por prazer Só que na verdade você tem razão Quanto menos eu presto mais você sente tesão Tá falando que eu sou Imperfeito pra você Eu não presto e eu só te quero por prazer Só que na verdade você tem razão Mas é assim que ela me chama quando não arranja É o apelido carinhoso de quem faz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso É assim que ela me chama quando não arruma É o apelido carinhoso de quem faz amor gostoso É o apelido carinhoso de quem faz amor gostoso Matei né, já é vamo Cava por hora o preço do barucha Oupetanano tem aluno Cia-papel, carinhoso de quem faz amor gostoso É um apelido carinhoso de quem faz amor rochas ouoks Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama seu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Me dá os teus boletos Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor É nós juntinho, bebê Perdeu, bebê Perdeu, bebê Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Vem cá, cremosinho Volta, volta Ele tá chegando O galão do Brasil Cremozinho A menina tá chamando Volta, volta Pra mim Pro seu bebê Olha o que escuta, meu amor O apelo de um sofredor E tá da nele sem parar Só para o meu lugar E tá doendo no meu peito Só você pra o meu jeito Não aceito o nosso fim Volta pro meu sacador Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Pro seu bebezinho Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta pra mim Olha, são cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de cana já foi o terceiro Eu tô pra lá de vivo Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atendo Eu tô na vaquejada e o pensamento dela Ô, mangueiro, braço preto Chorei De quem? Quando tocou a nossa música, lembrei Essa vai pro cavalo Cupidistone, rolaga, desfio, traçado e guinivete Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Cachaça, pingo de ouro Alumina a luz do lar Bora, poder Leve Olha, são cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de cana já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de vivo Procurando área pra ligar pra ela Tendo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô, mangueiro, braço preto Chorei De quem? Ai, eu De quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chora, Bruno, bota o pé, essa paraíba que ela vai voltar Chora não, Dejona Saudade da minha morena, chorei Me apaixonei Me apaixonei pela menina que tem um metro e sessenta e já tatuagem do seu ex Pai é do tipo que acabo a família, mas te encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela e me vinciei Agora estou apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Estou aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Estou aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela que te pega Olha que eu me apaixonei pela menina que tem um metro e sessenta e já tatuagem do seu ex Olha que ela é do tipo que acabo a família, mas te encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela E me vinciei Agora estou apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Estou aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Estou aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Estou aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela que te pega Vai, Zé Cantor Ligou pras amigas A amiga ligou pra nós Hoje a revu vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo, tudo acontecendo Cheque de maçã verde pra ela Cheque de maçã verde pra ela sentar no bacete Só sua gana 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 Ligou pras amigas Ligou pras amigas Ligou pras amigas Ligou pras amigas Alô, Mari, Mary Box Cadê tu, infeliz? Tudo no sigilo Cheque de maçã verde pra ela sentar no jão velho Sou o horizonte Mas hoje eu mato a tua parceira do bub Quanto o Montese tá filmando Nada, nada Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada Bora, Júnior, vem isso E vai ser eu Tu Cheje é seu Estourado E a boca dela na minha Eu Tu A tua amiguinha Tu, 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 tu Porque a galera da língua Digo eu E tu E a tua amiguinha Tua boca dela na minha E a boca dela na minha Ei, minha voz Uh! Show! Tá gravando, tá gravando Tá filmando, tá filmando Uh! Rol da Gadim, vira e veste, fio passado Show! Apaixonado Calma, deixa eu respirar um pouco Vai! Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu me sigo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ei! Ah! Bora, Robertão! Sucesso, simbora! Cê vem aqui e me acostuma errado Pra lá meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A palavra arrumou Descer o gostoso Vai! Eu pego o vinho São Francisco Melhor vinho do Brasil E cunhaque É sendo tom Cachácea é pingo de ouro E vem com o Zé Cantor Sigo! Sigo! Alô, Fernandes do feijão Cadê tu, raparigueiro? Me calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Por quê? O que cê sente? Quanto cê mente? Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Por quê? Ah, e agora como eu fico nessa casa Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso ou choro Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Chega, picolino! Eu preciso aprender A falar meu amor Descer o gostoso Alô, Lucas Prassiano Réptico Vamo lá! Show!